Vários prêmios estão sendo preparados para quem quer participar da edição 86 do Balanço Geral nos Bairros. Desta vez, três pessoas serão sorteadas. O primeiro ganhador vai levar uma bolsa de estudos das faculdades Fã Padrão. Uma bolsa de estudo integral, seja para curso superior ou também para curso técnico. A pessoa vai escolher. Temos cursos de Direito, Administração, Engenharia Civil, Arquitetura, Urbanismo, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia. Vários outros cursos que vão poder dar uma ótima qualificação e formação para a pessoa para ter um futuro maravilhoso. O outro ganhador vai levar um caminhão de prêmios da Barão Alimentos. Uma satisfação, uma alegria enorme para nós da Barão Alimentos participar de mais esse Balanço Geral, que é um sucesso. E a gente fica feliz ainda. Aniversário da cidade, quem não gosta de participar de festa, né? Então, para você aí que gosta de ganhar presente, a Barão Alimentos traz um caminhão recheado de prêmios para você, para sua casa ficar linda. E o outro sortudo vai levar três prêmios de uma só vez. Um ano de compras grátis do supermercado Estático, o presentão da construção da Irmão Soares e um caminhão cheinho de prêmios das lojas Novo Mundo. É um privilégio, né? Estávamos mais uma vez nessa parceria com a TV Record, no Balanço Geral. Esperamos mais uma vez que seja essa pessoa que for contemplada, seja muito merecedora. Mais um presentão da construção, dessa vez no Senador Canedo, né? Onde se comemora o aniversário da cidade. Lá no Jardim das Oliveiras, né? O lugar mais específico. Não precisa comprar para pegar os cupons na loja. Pode ir em qualquer loja do Irmão Soares, pedir o cupom, é totalmente grátis. Pode se preencher e já depositar na urna ou na própria loja ou lá no evento. Só que para ganhar tem que estar no local do evento. E o Estático é uma expectativa muito grande, fortalecendo essa parceria com o Balanço Geral nos Bairros, que é um sucesso. E com esse prêmio que vem mudando a vida de muita gente. É um ano. Um ano de compra grátis na rede do supermercado Estático. O ganhador terá aí a sua disposição as seis melhores lojas do estado de Goiás. Poderá comprar tudo de acordo com a necessidade de sua família. E na hora de pagar, o melhor. Não precisa se preocupar. Faltam três dias para o evento e a estrutura está sendo montada aqui na Praça Criativa do Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. É aniversário da cidade e essa festa promete. A população vai comparecer em peso por aqui. Estou muito esperançosa, né? De ganhar os prêmios, estar presente aqui para assistir o evento, com o Balanço Geral. Sua presença está confirmada? Está confirmada. E vamos lá no colégio agora buscar o cupom para preencher, né? Somos aqui na expectativa esperando para sábado. Vamos ver quem ganha, né? Vamos ter fé que eu ganho esse ano. A alegria de estar comemorando 29 anos de aniversário, 29 aniversários. E que a gente diverte um pouco a população. Vem as atrações musicais, vem os serviços. Então, para nós, é uma alegria estar com a Record aqui no nosso aniversário. A festa vai trazer muitos benefícios para os moradores de Senador Canedo. Serão oferecidos serviços de dentista, oftalmologista, ultrassom, passaporte do idoso e passe livre, bolsa família, emissão de carteira de identidade, corte e escova de cabelo, limpeza de pele, teste de glicemia e aferição de pressão. A diversão para a criançada também está garantida. E terá o projeto Anjos Peludos com atendimento veterinário e o projeto A Última Pedra, que tem o objetivo de ajudar quem quer sair das drogas. E a construtora Toctal vai participar dessa festa com uma novidade que promete movimentar ainda mais. Serão feitas inscrições para beneficiar famílias de baixa renda e que querem ter a casa própria no residencial Porto Dourado, segunda etapa. Nós estaremos lá com um estande montado para receber inscrições para aquelas famílias com renda até R$ 2.600,00, que não tenham recebido benefício do cheque moradia ou financiamento imobiliário, para fazer inscrição para o empreendimento Porto Dourado. É um conjunto habitacional que está sendo construído ali na saída de Aragoiana, onde o governo do estado está entrando com o cheque moradia, de R$ 15.000,00, para reduzir o valor da prestação. E tudo isso ao som de muita música boa, com as duplas Éder e Emerson. Hoje namorados, amanhã bem casados, meu porto seguro. Nando e Lucas. Luna e Vitória. Eu não perdi, pois nada, só um pouquinho de tempo em conversa fiada comigo, ninguém brinca. A dupla góspel Natielle e Gabriele. Pois tu és a razão da minha adoração, tu és teu amor maior. Munique e Mariane. Tá rodado, abandonado, morto de medo, apaixonado. O ouvido manda um sertanejo, de novo, querido, meu beijo. E Diego e Camacho. Briga não, briga não, briga não. Sua boca faz coisa mais gostosa. Me pensa, me abraça, te amo de graça. Coloca um fim nesse clima de elevador. Anote aí, não se esqueça. É dia 2 de junho na Praça Criativa, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo.